Nesse vídeo nós falamos sobre advocacia ou concurso público. Esta dúvida de carreira para os formandos ou para quem ainda... Para quem já se formou, inclusive, não apenas está na faculdade. Entrevistamos aqui o Matheus, ele já passou por situações, já teve que passar por essa decisão e traz algumas dicas super legais, como, por exemplo, uma visão de mercado. Será que mudou? Está mais fácil passar no concurso? Tem mais gente disputando ou está mais difícil? Ele trouxe estas respostas para a gente, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Vamos dar aquela pivotada agora, vamos falar um pouquinho sobre advocacia, o concurso público, aquela velha dúvida, cruel, eu diria, porque muita gente fica em cima do muro por muito, muito tempo. Eu queria começar puxando uma pergunta para você, Matheus, e até dar um contexto aqui. Eu falei com muitos advogados, aqui a gente já entrevistou muitos advogados, já são mais de 90 podcasts, caras que lecionam, advogados que são mestres do direito e que lecionam em grandes faculdades. E, em algumas situações, eu lembro de alguns caras falarem que eles percebiam, advogando lá, lecionando lá há bastante tempo, que você perguntava para uma turma repleta, tipo, ah, tem 50 formandos aqui, você perguntava, pô, quantos de vocês querem seguir carreira pública? Puta, 80% levantava a mão. E alguns caras comentaram que isso vem mudando demais, sabe? E aí, esta mudança em si, a gente, pô, como era aí? Estamos dando contexto, então. Para onde vão essas pessoas? Daqui a pouco, até no terceiro bloco, a gente vai falar sobre as outras opções. Mas eu queria te perguntar, como é que foi isso para você na faculdade? Você viu isso? Você que se formou lá há pouco mais de tempo, como é que foi isso? Com certeza. E, assim, antes de tudo, eu acho o serviço público sensacional, acho muito legal. Meus pais, meu pai é médico, minha mãe é da área de informática, os dois são concursados. Então, eu entendo toda essa realidade do servidor público. Mas é uma realidade que mudou muito. Hoje, a concorrência para você entrar no serviço público é absurda. Então, isso já é, primeiro, uma barreira de atração para as pessoas. Mas, mais do que isso, é um estilo de vida diferente do que muita gente está buscando. É um estilo de vida mais travado, mais estável. E a nossa geração tem cada vez mais buscado algo mais dinâmico, algo onde você possa construir, você possa fazer acontecer, você tenha mais liberdade. Não sei se o serviço público vai começar a se reinventar, muita gente tem falado sobre isso. Mas, por enquanto, o pessoal se forma e tal. Você está, cada vez mais, olhando para outras alternativas. Da minha geração, eu acho que estava ali no 50 a 50, o pessoal queria advogar, o pessoal queria fazer concurso. Só que o que aconteceu? Pós a formação, esse número foi caindo. Assim, dos meus amigos que iam fazer concurso, quase todos estão advogando e largaram a ideia do concurso. São muito poucos os guerreiros que seguem estudando, seguem querendo essa carreira. Então, sim, isso é uma realidade super presente. Bem legal. Tem até um outro ponto que eu vi um experto do direito também falando, um professor dizendo o seguinte, olha, quando questionado, ele dizia que falava sobre a questão até do planejamento financeiro. É comum na nossa sociedade, a gente não aprendeu na escola, então alguns tiveram a sorte de um pai ensinar como gerir as finanças. E ele falava que a organização financeira favorece. Então, ele falava assim, por exemplo, puxa, quero advogar. Se você não vem de uma família que tenha capacidade, condição de nos primeiros anos te dar um suporte ali, que a gente sabe que é muito difícil, durante a faculdade você precisa construir. Então, isso que a gente falou no primeiro bloco, ajuda bastante. Às vezes eu vou lá, sei lá, gerir redes sociais, fazer conteúdo, eu entro numa área em que o direito me favorece e que passo a ganhar um dinheiro para o meu sustento. E aí me possibilita começar a advogar e dividir nas duas coisas até que eu viro uma chave e falo, posso largar aquilo que eu fazia e apenas viver do direito. Então, eu vou juntando as duas coisas até que... Então, o planejamento financeiro permite isso para quem não tem recurso. Já aquele cara que fala assim, puta, cara, eu sou um cara desorganizado financeiramente, reconhece assim, sabe? Porque, puta, não tenho o que fazer, eu preciso da estabilidade, porque senão eu sofro emocionalmente, não consigo viver, advogar. E aí, puta, cara, naturalmente. Então, para você, talvez, o caminho do concurso público pode ser uma boa opção. E eu bato mais assim, eu acho que aí o problema está com... A gente estava falando com muita gente de direito, né? Então, eu vou lembrar lá da primeira e primeira faculdade quando as pessoas falavam de dicotomia, que era... A gente tem duas grandes áreas de direito, que era público e civil, e aos poucos a gente foi... Pô, por que a gente só olha para essas dúvidas? Por que a gente não pode misturar algumas áreas? Tem áreas no meio aqui que são de consumidor, que mistura tudo. Então, a gente tenta acabar no direito com a ideia de dicotomia. E aqui é a mesma coisa. Por que a gente olha... Eu tenho que ser advogado ou concursado, sabe? A gente está tentando separar em duas caixinhas que, na verdade, não precisam mais existir. Para esse cara que tem uma dificuldade, né? Não quero arriscar, ou não tive um planejamento financeiro, não tem grana para abrir um escritório, que realmente envolve, né? O investimento inicial. Por que eu não posso buscar outras áreas para trabalhar? Que estão muito mais aquecidas do que o direito. Estou sofrendo para conseguir uma vaga de advogado, para ganhar pouco, não consegui passar no concurso. Cara, vai trabalhar no que a gente estava falando. Pega uma vaga de CS, por exemplo. As startups, mercado de tecnologia, essa área está super aquecida. Os caras estão contratando pessoal para atendimento a rodo. Você não precisa ter uma formação, uma experiência inicial para entrar nisso muito alta. Você consegue vagas ali de entrada ganhando já pelo menos R$1.900, R$2.000. Enfim, consegue progredir rápido nessas carreiras se você for se empenhar. A área de vendas é super aquecida. Você consegue começar com salários ali para R$2.000, para cima também, sem ter um background necessariamente nisso. E essas são áreas que, beleza, vou estar trabalhando, vou estar dando mais estabilidade, posso construir o meu escritório. E isso aqui se comunica super com o seu escritório. Tudo que você estiver aprendendo, como na área de CS, qual é a área de atendimento, tudo que você estiver aprendendo com vendas, até outras áreas de marketing e tecnologia, você vai poder estar agregando o seu escritório, construindo um escritório, muito melhor do que você estaria construindo antes. Isso aqui te dá estabilidade, você consola o seu escritório. E aí o... Eu não me lembro agora se é o João Keper que fala, mas ele fala muito sobre as duas canoas. E você vai... Começa a navegar nesse rio se equilibrando em duas canoas. Uma canoa mais só, e uma canoa um pouquinho. Conforme você vai se estruturando, uma hora você joga-se aqui fora e fica na canoa que você quiser. E aposto que muita gente vai trocar de canoa. Não vai querer seguir na carreira do escritório. Vai seguir uma carreira na outra área. Porque... Perdão. Não, é isso, é isso. Acho que aproveitando o gancho, atuando nessas áreas, inclusive você pode fortalecer o teu atendimento no teu escritório quando você resolver abrir um escritório. Então aqui na agência, por exemplo, a gente costuma contratar vendedores ou estagiários que realmente tenham essa parte do jurídico mesmo, seja estudante de direito ou tenha se formado, bacharel e tal. E muitos deles entraram, fizeram parte do time de vendas, aprenderam como que a gente faz o atendimento dos escritórios que entram em contato com a gente, como que nós vendemos, como que nós estruturamos as nossas apresentações, as propostas, o atendimento próximo, né? Que a gente presta do cliente, a venda consultiva. Então aprendendo tudo isso, ficaram o tempo com a gente, depois saíram para trabalhar em escritórios ou para abrir o próprio escritório. Então isso acabou ajudando a entender o que ele precisa fazer dentro do marketing, porque daí a pessoa entrou e aí tem que fazer o curso de marketing jurídico que a gente fez aqui, como o Matheus falou, que nós temos aqui, né? Então a pessoa aprendeu sobre marketing, que ações fazer e aprendeu a atender as pessoas e a vender o seu peixe. Então isso contribui ainda mais para que quando ela estiver dentro de um escritório, ela consiga se destacar dos outros advogados. É, tem um pouco que a gente vinha nos processos seletivos nossos, quando a gente começou a fazer, a gente quer pessoas para entrar com a estragia de direito e depois a gente ia remanejá-las aqui para a área de vendas, achar que as pessoas não iam querer entrar nisso. E o que as pessoas faziam? Elas escondiam no currículo as experiências delas não jurídicas, porque elas têm medo de ser julgadas, o estigma aqui da nossa área. Então às vezes a pessoa trabalha em uma loja, como atendente, trabalha como vendedor, trabalha em call center, e ele suprimia isso do currículo com medo de ser mal visto. E a gente queria ver essas pessoas que tinham essa experiência. Então a gente abriu um trem aí, falando, cara, a gente quer você, que já tem uma experiência nessa área, que tem um background diferente, que batalhou fora do direito, e ele te fazia essas pessoas. E é que eu vejo esse movimento mudando, porque agora essas pessoas já não estão mais com a gente, já foram a outros lugares, tem pessoal que está no Parcify, pessoal que está na Juno, porque ele passou por aqui, ganhou uma experiência em CS, ganhou uma experiência em vendas, com o seu currículo dele foi para esses lugares. Esses dias uma pessoa voltou para mim e falou, ah, Matheus, eu quero voltar para a área jurídica, que eu estou me formando, já fui head de CS ali na Juno, foi head de CS, me contabilizei, e agora para voltar para o jurídico, porque eu quero tentar praticar a advocacia. Beleza, ela experimentou e voltou. Tipo, sabe, tão difícil você acha que foi para conseguir uma vaga para ela? Foi tipo na hora, assim, eu peguei o currículo dela, mandei para uns 30 contatos ali, disse que ela falou, essa menina aqui está formada em direito, e foi head de CS em duas startups, manja muito de atendimento aqui. Ela sabe que vocês não sabem. Ela sabe que vocês não sabem. A galera batalhou para contratar ela, entendeu? Todo mundo ligou para ela, correu atrás dela para tentar contratar, e está super bem empregada, entendeu? E é essa chave que o pessoal do direito não virou. A diferenciação, você não ser uma das pessoas que seguiu na caixinha, só bonitinha, está virando um diferencial competitivo. Não é motivo de vergonha, mais como era antigamente, né? Exato, faz muito sentido. Não é mais tão... O diferencial não é, por exemplo, você ter anos de experiência no direito. Exato. É você prestar um bom atendimento. São quais experiências você teve, não mais a quantidade. A quantidade, aonde você está. Exatamente. Até porque... Sair dessa ideia de que é um caminho só, né? Exato. Exatamente isso. Tipo, abrir, você constrói teu caminho. Você não precisa seguir um caminho já pré-escrito de advogado ou com curso público, você pode transitar. Até assim, quer transitar entre os dois? Abre uma GovTech, uma startup de tecnologia para o governo e vira meio... Trabalhando com serviço público, meio privado. Faz um pouco de cada coisa, né? Faz um pouco de cada coisa. Ah, de fato. Deixa eu puxar um outro ponto aqui dentro ainda desse tema, que é justamente a diferença entre as duas carreiras. Até do ponto de vista prático mesmo, porque a pessoa que está procurando, né? Que as casas de gaiata aqui nesse vídeo, ah, concurso público, advocacia, nem todo mundo tem um pai, né? Que atua, alguém na família que pode contar como é que funciona, processo de transição, né? E eu fui dar uma estudada sobre isso, então eu vi alguns benefícios ali. Eu vou pedir para vocês me ajudarem a complementar, né? Principalmente você que tem na família. Mas eu vi que você tinha lá tanto férias, né? Puta, o concursado nesse ponto, assim, ele dá um pau, né? Depende do ponto de vista, né? De quem vai empreender na advocacia, né? Agora, você tem férias, você tem licença, você tem dias de folga, você tem vários benefícios que você deve, com certeza, saber. A estabilidade é bem... Na carreira pública, né? Aí o que você não tem, talvez, com a mesma condição, é de ter controle sobre o teu crescimento em si. Você entra dentro de algo que não é meritocrático, né? Que está clara a regra do jogo. Inclusive, enfim, me parece que faz mais de dois, três anos que a gente não tem atualização em vários estados, até mais em alguns estados, né? Dos servidores públicos. Agora, na advocacia, eu queria te perguntar, Matheus, como é que é esta liberdade que a gente tem, até do ponto de vista de benefício, versus projeção, com amigos, com casos, com exemplo seu mesmo, que você vê do ponto de vista financeiro. Que o cara consegue enxergar, tipo assim, sabe como se ele falasse, puta, se eu entrar aqui no concurso público, se eu passar e entrar nessa carreira, em cinco anos eu estou ganhando cinco, dez mil, o que seja. Mas se eu for advogar por conta, você pode fazer isso em dois anos. Se você escolher, se você souber, né? Como se destacar. Como é que é isso na tua cabeça? Esse é o grande desafio, assim. A gente vai encontrar advogados privados, né? Que estão ganhando aí amigos que informaram, pô, estão ganhando uns 20 mil reais por mês, estão faturando super alto. E tem gente que não. E é uma carreira totalmente estável. É aí que vai o risco da advocacia. Eu tinha um professor na faculdade, que ele brincava, tipo, ele falava que ele passou para ser juiz, ele largou, não foi, porque ele queria ganhar mais do que um juiz. E eu lembrei da faculdade, o cara ganha mais do que um juiz. Existe isso. E ele ganhava mais do que um juiz como advogado. Então ele falava, pô, o que um juiz ganha é pouco, eu tenho um teto, eu não quero ter um teto, eu quero ir além. Então você tem essa possibilidade. Só que você tem que trabalhar muito para isso. Mas o cara segura, né? Segura e segura. O cara se garantia. Não, não quero isso aqui não. Você tem que trabalhar muito, tem que ter uma pitada de sorte muito grande, ou, enfim, a casa que você conhece. Se você já é de uma família que tem um monte de conexão na empresarial, isso vai facilitar a tua vida. Se você não é, você vai ter que correr atrás desse prejuízo. E aí não é assim, falando, ah, não venha. É tipo, venha, mas venha consciente do que você está fazendo. Tipo, saiba dos riscos, saiba onde você está jogando, faça um planejamento financeiro. O problema é que o advogado hoje, ele entra na louca. Tipo, eu vou largar meu emprego, eu vou abrir o escritório. E eu fiz isso. Eu lembro que eu fui no escritório, eu aluguei uma salinha, aqui perto, ali na André de Barros. E no primeiro dia, na minha salinha lá, tipo, no meu escritóriozinho, sentei, abri o computador e fiquei, e agora? Jogando paciência. É, tipo, o que eu faço agora? Tipo, e o cliente vai cair da onde? Tipo, não me correu nenhum segundo antes. Deu sentar naquela cadeira, como é que eu ia ganhar dinheiro? Tipo, pra mim era automático. Tava num prédio no centro, ninguém nunca ia me achar ali dentro. Não. Abri minha coisa, criei meu sitezinho, potei no ar, pronto. Eu ia chegar cliente. E não chegou, né? Obviamente. Então, esse é o problema. É o princípio da Zeno, né? Foi ali que nasceu a ideia, a frustração e se desenrolou até hoje. Foi do meu fracasso ali que a Zeno nasceu. Bem legal. Deixa eu te fazer uma pergunta antes disso ainda, pro cara que tá, né? Pô, tá bacana, tô entendendo, mas assim, se você pudesse, olhando pros amigos da faculdade, olhando pra, né? A gente conhece muito advogado que tá citando bem. Você diria que você identifica algo assim que é incomum entre eles? Quer dizer, uma ou duas características? A gente sabe que uma é meio tradicional zona de comunicação e tal, mas você falou, puxa, a família, pessoas próximas têm aqui uma oportunidade de encaixar num empresarial com facilidade. É isso ou tem outra coisa? Tipo, aquele cara que é rato de livro, de estudar, aquele rato de tecnologia, o cara que entende tudo com facilidade, o que você percebe? Eu falo do meu círculo, obviamente não representa o todo e tal, mas assim, rato de faculdade, não conheço nenhum que esteja extraordinário. O fato de você saber o direito, você ter tirado 10 em todas as provas, na minha faculdade, eu fiz na PUC, você ganhava o Marcelino Champagnat, que era uma medalhinha, não te torna o diferenciado na advocacia, porque no final o teu conhecimento, você vai conseguir um bom emprego no máximo, trabalhar pra um escritório, pra eles colocarem o teu selinho lá, que você tem mestrado, doutorado, e você vai poder talvez ter um bom salário ali estável. Os meus conhecidos que se destacaram são os que tem o perfil mais pro empreendedor. Cara, cada oportunidade é uma oportunidade, cada relacionamento é uma oportunidade, cada conversa é uma oportunidade, o cara é vendedor, o cara é marqueteiro, ele estuda áreas totalmente fora do direito, então ele sabe muito de marketing, ele sabe muito de vendas, ele sabe muito do CES que a gente falou, ele sabe muito de tecnologia, eu tenho amigos que estão aprendendo a programar, e estão fazendo uma diferença gigantesca pro escritório deles, eles estão automatizando rotinas. A Zé não lembra justamente com esse viés, de tentar automatizar tudo isso pro cara pra ele poder voar. E se eu for olhar pro outro lado do concurso público, eu não tenho, nem os meus amigos que saem do concurso público passou ainda, tipo, isso é um baita balde de água fria, assim. Há quanto tempo já? A minha chamada Castro, ela fez ensino médio, então eles conhecem há muito tempo. Eu acho que não tem ninguém. Tô caçando aqui na minha cabeça, não passou nenhum livro não. Ninguém passou ainda, então... A gente tá falando há quantos anos, só pra dar um contexto claro? Cinco. Cinco anos. Eu tenho quinto ano de formada. Tá. Cinco anos tentando passar no concurso público e até agora ninguém. Tem dois, é o que eu lembrei que não são amigos dos meus próximos e que passaram, um teve uma crise terrível, assim, de burnout, mas de ansiedade, porque não era o que ele queria no final, enfim. Então acabou, passou e saindo porque não era o que ele tava buscando. Então, se eu for ver pra mim, sete três não dicas que eu escolhi na advocacia, eu acho que são melhores do que você viu. Se você gostou desse corte, quero te convidar pra assistir na íntegra o vídeo dessa entrevista em que a gente fala, por exemplo, sobre como ganhar dinheiro durante a faculdade, advocacia ou concurso público. Aquela dúvida muito comum dos formandos ou pessoas até que já se formaram e continuam se perguntando, né, de qual caminho deve seguir. A gente entrevistou, provocou o Matheus aqui, entregou vários insights super relevantes. Eu vou deixar o link pra você, mas se você preferir apenas ouvir, procura a gente em qualquer plataforma de áudio, principalmente no Spotify, 3MindCast, você vai encontrar o nosso podcast lá, são mais de 90 episódios e muito conteúdo super relevante. quero te recomendar, inclusive vou deixar o link pra você aqui dos dois vídeos, dos cortes especificamente sobre esse assunto. O primeiro é como ganhar dinheiro durante a faculdade, trazendo algumas novidades e algumas dicas pra você que tá neste processo, neste momento da faculdade. E o outro é sobre advocacia ou carreira pública, né, como você, quais são as diferenças entre elas, plano de carreira, como é que você consegue enxergar um pouquinho, se enxergar nessas duas situações pra poder escolher, pra facilitar um pouco a sua vida. Espero que você goste desses conteúdos, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixe o seu comentário, nos deixe saber se os conteúdos estão sendo relevantes pra você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.